Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que nos indicou para estar nesse espaço de diálogo com o Centro de Estudos Sociais e com a Fiocruz, agradecer o Centro de Estudos Sociais, a Fiocruz, por essa iniciativa, que é muito interessante, como, inclusive, um dos resultados importantes de todo esse processo do Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado, ou seja, já é um desdobramento muito interessante, que mostra que a sentença do Tribunal Penal, do Tribunal dos Povos, não finalizou o processo, mas simplesmente inaugurou uma próxima etapa desse processo de diálogo constante para a construção de uma justiça que leve em conta a redistribuição e o reconhecimento. Eu gostaria que os organizadores pudessem me avisar mesmo, parar mesmo a intervenção, quando esgotar os 20 minutos, porque às vezes a gente se perde ao falar aqui, aí se perde um pouco no horário. Eu vou tentar expor um pouco essa experiência do que foi esses três anos do Tribunal dos Povos. Primeiro, falar um pouco do processo metodológico mesmo, do procedimento desse Tribunal dos Povos ao longo desses três anos, à luz do que é o desafio desse momento aqui nosso, das epistemologias do Sul. Depois, passar um pouco para as principais sínteses desse processo, a síntese de conteúdo alcançados com esse processo todo de diálogo intercultural que aconteceu, principalmente em torno dos conceitos de ecocídio, genocídio, território, territorialidades, racismo estrutural, colonialidade e colonialismo interno, que são sínteses importantes que eu acredito que seria interessante a gente colocar aqui. E depois, como essas sínteses, que não são essencialmente novas, vêm dialogando com a ciência e o direito, o sistema legal posto nessa tensão entre a monocultura da lei e as ecologias dos direitos. Então, primeiro, esse processo. Então, o Tribunal Permanente dos Povos, ele realmente acaba funcionando como um verdadeiro instrumento para o exercício daquilo que o SES e todos os investigadores em volta das epistemologias do Sul colocam como uma sociologia das emergências. É claro que não foi algo pensado, mas realmente, durante esse processo de três anos, de 2019 a 2022, a campanha nacional em defesa do Cerrado, chega um determinado momento que ela vê a necessidade de realmente integrar os diversos atores que estavam aí em volta das lutas em defesa dos povos do Cerrado e do Cerrado. E que seria necessário um momento de colocar esses diversos saberes, atores, escalas, numa arena comum de diálogo. E para isso, realmente, é um desafio enorme do ponto de vista metodológico, porque você precisa de condições materiais, culturais, econômicas, epistêmicas, para construir, realmente, um processo de tradução intercultural, para viabilizar a construção de uma arena comum, de uma arena pública, que viabilize esse diálogo real e o aparecimento do outro. Realmente. Isso é muito difícil. Existe uma estética que está enraizada dentro de cada aparato cognitivo, de classe, de origem, principalmente das pessoas que compõem esse ambiente acadêmico ou que fazem uma ligação, inclusive dentro da teoria crítica. Existe aí uma barreira que, muitas vezes, impede a escuta real. A maior parte dessas pessoas, elas são caboclas, negras. Elas não falam de acordo com o vernáculo formal, gramatical, da linguagem portuguesa. Elas têm um modo de falar específico. Elas têm rugas nas peles, mãos calejadas. Então, muitas vezes, embora, inclusive, nós sejamos participantes de um processo de construção crítico, muitas vezes, isso é um obstáculo para uma escuta real. Ao mesmo tempo, é muito difícil você pedir para que um agricultor, uma agricultora, um camponês, deixe a lida na terra, que começa quatro e meia da manhã, com todos os seus ritmos, as suas temporalidades, a necessidade de parar ou seguir, de acordo com os ventos, com as chuvas, de acordo com a colheita, com os solos, parar essa sua atividade existencial para produzir a vida e realmente vir, sair de um espaço local para uma arena transescala que chega a um nível regional, que chega a um nível de troca de experiências entre as comunidades, que chega a um nível nacional, inclusive internacional. e esse corpo, ele está nessa arena pública e conseguir se expressar realmente. E, além de se expressar, conseguir ser ouvido. Então, esse processo de tradução, ele envolve não só uma metodologia rigorosa a partir da teoria crítica, ele envolve redes históricas de solidariedade, interculturais, de interconhecimento, de confiança, e isso envolve os agentes das organizações que participaram da campanha nos territórios, as organizações como o CPT, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a FASE, diversas organizações que fazem um apoio histórico das comunidades e contam com essa confiança para que muitas dessas pessoas pudessem estar ali, inclusive condições materiais, a campanha tem que custar condições materiais para que isso aconteça, para que as comunidades vão a um ponto onde tem internet, para que possam prestar os seus testemunhos. Muitas vezes a internet cai, muitas vezes a pessoa não fala, muitas vezes existe um processo de criminalização e ameaças de morte e que a rede em volta não consegue ser suficiente ou a própria rede impede que esses testemunhos aconteçam exatamente para garantir que essa pessoa continue a sobreviver nesses espaços de zonas de sacrifício. Então, relatar que esse processo de construção de um tribunal dos povos a partir do cerrado, que é legitimado para o mundo, como a Diana fala e o professor Arriscado menciona, como o sinônimo de progresso, de exportação de grãos para o mundo, utilizando tecnologias transgênicas, tecnologias de última geração, maquinários, isso mostra que o agronegócio realmente é uma força propulsora, tecnológico, e que incorpora serviços importantes para o PIB brasileiro. Colocar uma outra visão, fazer com que este cerrado que vem sendo produzido como mercadoria, como zona de sacrifício, colocando a capacidade de reprodução desses povos em risco de extermínio, você realmente construir uma campanha a nível nacional a partir desse contexto e colocar essas pessoas num ambiente de arena pública que promova um diálogo real de tradução intercultural é muito difícil. Isso envolve mobilização de recursos, mobilização de solidariedades, de confiança, e um trabalho realmente que só pessoas que realmente têm na sua vida uma praxis de pensar, fazer, é que pode emergir o aparecimento desse outro. fazer emergir essas ecologias de medidas de mundo, então realmente é um desafio muito grande para oportunizar uma forma concreta de aparecimento do outro, então esse procedimento é muito importante. o local, a campanha nacional e o tribunal internacional nesse contexto durante três anos no período de governo Bolsonaro, de um retrocesso muito grande democrático, esse processo foi muito importante para fortalecer não só as organizações, mas todo esse processo de conhecimento histórico de promover esse real aparecimento do outro dentro daquilo que também pode ser chamado por sociologia das emergências. Os 15 casos que foram apresentados no TPP envolvendo oito estados que compõem o Cerrado brasileiro, ele realmente trouxe muitas histórias, histórias de longa duração, uma história que recupera a interpretação atual do que é os saberes antepassados que trazem um tempo não linear, um tempo metabólico dos ecossistemas, trazem os fluxos das águas, um processo transgeracional de seleção e melhoramento genético de sementes, do manejo dos territórios, do manejo à solta de animais, o que significa uma posse ancestral e comunitária dos territórios que vão construindo territorialidades e territórios que não tem nada a ver com o conceito de terra e solo, então é realmente o aparecimento de uma história ou de histórias que a história oficial não conta sobre o Brasil, sobre o Cerrado e sobre os diferentes povos e comunidades dele. Foi realmente um esforço de se desencobrir o encoberto pela sociedade hegemônica, ou por essa pretensão universal da cosmologia ocidental com a totalização principalmente da ontologia do capital, que se quer total, mas que realmente há muita exterioridade prática, cognitiva e que realmente essa totalização não se realiza, há espaços de exterioridade justamente propiciados por essa arena, por exemplo, nesse caso específico do tribunal. Então, a gente fez um esforço monumental de tentar sintetizar cantos, choros, danças, conversas, gestos, em vídeos, em escritas, em documentos, e viabilizar um aprendizado coletivo também com diversos conhecimentos acadêmicos, daquilo que nós identificamos como uma teoria crítica, engajada, e que está aí a serviço da construção dos povos. Então, embora a gente tentasse metodologicamente ter como premissa uma não-hierarquia de saberes, no plano material mais íntimo há uma hierarquia, porque tem uma colonização interna dos corpos e da cognição, e nós tentamos, então, exatamente por essa hierarquia que existe, tentar desconstruir isso, e aí realmente tratar os desiguais desigualmente, trazer esse conceito de justiça como redistribuição e como reconhecimento como a Nancy Fraser coloca, ou seja, o espaço de fala privilegiado era o espaço dos povos, dos membros de povos e comunidades locais, o espaço do conhecimento científico que esse, que nós identificamos como crítico, como dos intelectuais orgânicos, como Gramsci coloca, era um espaço relevante, estava ali, autoridades, inclusive, do Ministério Público Federal, do Sistema de Justiça, estiveram ali, fizeram parte do processo de escuta, tiveram as suas intervenções, mas num tempo muito mínimo, não mínimo, mas num tempo que não tirasse a centralidade deste processo que coloca como centralidade povos construídos como não ser historicamente, e para que nós pudéssemos gerar essa emergência desse outro, apagado, encoberto, construído como não ser, como coisa, como objeto apropriável ao longo da história, é necessário uma metodologia profunda de aparecimento dessas vozes reais, não só como ali um fantoche, como se fosse realmente um processo de cota, não, realmente é necessário que essas vozes sejam centrais, e aí tem toda uma administração de tempo de fala, administração de propiciar com que danças místicas pudessem estar ali para mudar a própria espiritualidade do contexto, né, e nesse processo é importante colocar que toda a condução desses três anos do processo teve uma preponderância de mulheres em todas as escalas, desde a escala local, territorial, nas assessorias técnicas, até no âmbito nacional, houve uma preponderância de mulheres, e não só de mulheres, mas do feminino do saber, e aí isso oportunizou a construção de uma metodologia que não se centrasse numa figura específica de um indivíduo ou de, que poderia trazer uma autoridade, então realmente a metodologia foi coletiva, não só uma pessoa, uma pessoa que nós chamamos no Brasil o fodão, aquele que tem autoridade de fala, então a gente procurou realmente colocar a autoridade de fala de uma maneira completamente compartilhada e coletiva, para que as pessoas realmente pudessem se entender como sujeitos da sua própria história, e que não vítimas, e não existia uma coordenação que estava ali se propondo a levar a mensagem para o TPP, para os órgãos de justiça, e então salvá-los de um destino de vitimização, que os próprios, as próprias pessoas que estavam ali, participantes, eram responsáveis pela construção do Tribunal Permanente dos Povos, eles eram também não objetos de estudos, mas sujeitos e responsáveis pela construção dos seus destinos, então realmente todos partilharam ali, e as mulheres foram muito importantes na construção dessa metodologia coletiva, e propicia o aparecimento das crianças, da juventude, da saúde, da biodiversidade, das sementes, processos muito mais, como assim, foi colocado como um projeto mais de privado, particular ou doméstico, como se isso não pudesse compor o espaço público, então houve também uma publicização daquilo que foi encarcerado como um espaço doméstico ou particular, houve uma politização desses conteúdos, então aquilo que é chamado de trabalho reprodutivo, que foi designado para as mulheres, ela realmente esse trabalho reprodutivo a partir dessa hegemonia do pensamento feminino, foi publicizado, politizado, e aí a centralidade daquilo que é a saúde, o corpo, a criança, a juventude também apareceu, então passado esse processo metodológico inicial, é importante falar que isso gerou a percepção de que a partir dessas vozes plurais, inclusive dentro do próprio cerrado, uma pluralidade incrível de diversos povos, não é um povo indígena, são diversos povos indígenas, diversos povos quilombolas, diversas comunidades tradicionais, que são geraizeiros, retireiros, ribeirinhos, marisqueiras, brejeiros, quebradeiras de coco, babassu, apanhadores de flores sempre vivas, e dentro de cada comunidade também uma pluralidade em relação aos olhares de cada membro ou de cada sujeito, então é a partir do aparecimento dessas vozes como sujeitos que a gente pode ter uma noção de que o cerrado não é apenas um bioma, um meio ambiente intocado, e aí aparece esse espaço, essa paisagem, como territorialidade, como território, como uma paisagem que é fruto da apropriação histórica por um determinado modo de vida dessa paisagem, ou seja, a paisagem do cerrado ela é fruto do trabalho vivo, desses diversos modos de vida, nesse constante manejo da paisagem pelos povos originários das comunidades tradicionais há mais ou menos 15 mil anos. Com isso nós chegamos a algumas premissas de conteúdo. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, por exemplo, apareceu, por exemplo, a realização de obituários pela morte, não apenas de humanos ou de animais, mas obituários pela morte das nascentes dos rios. Então, a gente vê as encomendadoras de almas das margens do rio arrojado fazendo um obituário pela morte de uma nascente. E aí, nós chegamos exatamente nesse lugar que parece óbvio nesse contexto de três anos de diálogo intercultural da impossibilidade ontológica da separação do homem e da natureza. Ou seja, o acesso à capacidade reprodutiva das terras e dos recursos naturais é condição de existência física e cultural desses povos. Assim como a existência desses povos culturalmente distintos da sociedade hegemônica são condição de possibilidade para a conservação do equilíbrio ecológico do cerrado do qual esses povos dependem diretamente. Então, é a partir dessa obviedade que... Larissa, você tem cinco minutos, né? Tá. A partir dessa obviedade que, inclusive, muitos autores da ecologia ecológica já haviam apontado no plano da ciência dita moderna, dessa solidariedade profunda entre o mundo físico e o mundo da cultura que o Marx, inclusive, leva a apontar que a história da natureza não pode ser separada da história dos homens enquanto houver homens, né? Pois eles se condicionam inevitavelmente, reciprocamente, né? É aí que depois dessa escuta, né? Toda desse processo, os jurados do TPP conseguiram refletir sínteses importantes, como, por exemplo, todo o ecocídio é um genocídio e todo o genocídio é um ecocídio e outras sínteses, como, por exemplo, a negativa da demarcação de um território desses povos natureza constituem um delito de genocídio. Então, isso é uma síntese desse diálogo de três anos entre o conhecimento crítico produzido na modernidade e esse diálogo de saberes todos durante esse processo. Então, o TPP pode, inclusive, aprofundar a sua própria interpretação de ecocídio. O ecocídio não é um crime formal, ele vem sendo construído ao menos desde a década de 60, principalmente com aquela massiva aplicação do agente laranja na guerra do Vietnã. Então, existe diálogos dos juristas sobre a possibilidade de tipificação do ecocídio, né? Quando existe um grave dano ou perda de ecossistemas, gerando uma diminuição severa dos benefícios ambientais para os habitantes de um território, esse é o conceito que acaba sendo incorporado no Estatuto do TPP, mas com esse diálogo todo, o TPP aprofunda o sentido que ele dá para isso. Ah, e também, recentemente, um conjunto de juristas apresenta uma proposta de conceito de ecocídio para o Tribunal de Roma, está ainda ali em construção e isso coloca em relevo inclusive essa síntese do Tribunal do Cerrado para essas outras iniciativas que já existem, mas implica também o ecocídio não só na redução dos benefícios ambientais para os habitantes das populações e um grave dano ao meio ambiente, mas o genocídio implica, o ecocídio implica em genocídio dos povos que vivem e sobrevivem com o meio diretamente, porque esse ecocídio acaba sujeitando esses povos e comunidades a condições de existência que comportam a sua destruição cultural e também física. Então, essa síntese, ela, embora seja uma obviedade nesse momento do TPP, ela é uma realidade completamente negada e sonegada pela sociedade hegemônica. Os sistemas econômicos, políticos, ilegais, vigentes, vêm aceitando a realização de fins não compatíveis com a reprodução das condições materiais da vida concreta de sujeitos de carne e osso em sua diferença. Há uma aceitação social em sujeitar determinados lugares como zonas de sacrifício e determinados grupos da população em geral desse sul epistêmico como um sujeito morto. São paisagens e gentes produzidas pela modernidade dentro da ontologia do capital como não ser, como objeto apropriável integradas à satisfação das necessidades do capital, seja produtivo ou financeiro. É uma cosmologia que se pretende universal, mas que vai empreendendo como o professor Arriscado já colocou etnocídios, a exclusão e a morte de determinados etnias e povos, epistemicídios, a negação e a sonegação de determinados sistemas de conhecimento e saberes, ecocídios e também germocídios, ou seja, a erosão genética do germoplasma presente na agrobiodiversidade. São vários níveis de extermínio que essas ações, essas técnicas, esse modus operandi que se repetem no tempo e no espaço pela escala e a intensidade do modo de produção e consumo que estão na base das atividades econômicas das principais corporações do chamado norte global, norte epistêmico, vem realizando e aí através da intenção de diversos agentes públicos, privados, nacionais, estrangeiros, elas vêm fechando um pacto político-econômico que tem repercussões dramáticas e desproporcionais sobre determinados grupos étnico-raciais valorados historicamente como inferiores e sobre espaços e territórios como o Cerrado tidos como meros objetos apropriáveis. Então, embora muitos estados, corporações, agentes públicos e privados não tenham o dolo direto em produzir o Cerrado como zona de sacrifício e o extermínio dessas populações, essas atividades econômicas assumiram o risco potencial e provável a partir desse conceito de desenvolvimento e progresso de realizar o extermínio desses povos e dessas paisagens. Por isso, esse processo do que nós chamamos justiça que brota da terra, ou seja, dessa reorganização política e jurídica dos modos culturais desses povos que vêm construindo direitos, disputando o significado e a abrangência do que seja o espaço público, do que seja o conceito de justiça, de meio ambiente, de cultura. Eles renomearam esse tipo de desenvolvimento monocultural como ecocídio e genocídio. Essa é uma síntese muito relevante desse processo de tradução e diálogo de saberes ao longo desses três anos. Então, com a emergência desses modos de vida e as suas outras formas de medir e estar no mundo, houve uma denúncia contundente, por exemplo, de que a terra e o meio ambiente não é propriedade e mercadoria, que a terra não pode ser apropriada simplesmente porque tem um papel, um título registrado no cartório, por quem pode pagar ou porque tem um monopólio da força, que a terra não é solo e subsolo, que o meio ambiente não é um conjunto atomizado de elementos da natureza, minério, terra, água, solo fértil, mas é território, territorialidades. É a condição primeira para a produção e reprodução da vida humana e não humana e dos modos de vida diferenciados da sociedade hegemônica e que, por outro lado, a posse e os direitos de uso e ocupação sobre a terra só pode ser protegida se cumprir não só a função social, ecológica, mas também cultural e espiritual. Então, novamente, nesse processo de aparecimento de uma outra medida de mundo, os nascentes e resistentes da terra do cerrado renomeou como invasores aqueles que se apropriam e destroem a capacidade reprodutiva da terra, a partir também desse outro conceito do que seja terra e território. Meu tempo deve ter acabado, não vai dar para falar sobre como as políticas e as leis realmente carregam esse racismo estrutural e colonial que fazem com que depois da dita dissolução desse regime metrópole e colônias, há uma realização de um colonialismo interno pelos estados nacionais desse sul epistêmico, representados num conjunto de legislações, de ações e de políticas públicas que vem gerando essa aceitação social de determinados tipos de paisagens e sujeitos como o não ser ou como mortos. Apenas para finalizar, eu acho importante a gente só colocar aqui é claro que há sínteses e amadurecimento social em que vai alargando essa concepção de sujeito. Esse sujeito já não é mais só o grego, o homem, varão, branco, adulto, proprietário, ele é um sujeito que cada vez ele ganha essas conformações de ser um sujeito indígena, mulher, negro, afrodescendente, enfim, mas ainda há diante dessas crises, dessa crise civilizacional, propostas hegemônicas no seio dos sistemas jurídicos internacionais, inclusive, que acaba levando povos e comunidades tradicionais a ganharem status de sujeitos de direito quando se tem um interesse que determinados bens que ganham valor econômico por sua condição de escassez, que esses bens mudem de mãos, como é o caso, por exemplo, de contratos de acesso e repartição de benefícios por corporações de biotecnologia para fazer bioprospecção sobre a biodiversidade ou os contratos de pagamentos por serviços ambientais para que se possa gerar emissão de créditos de carbono para compensar emissões das indústrias altamente poluentes. Esses sujeitos de direito acabam sendo um sujeito contratante para gerar a disposição, a alienação, a venda de novas mercadorias no mercado global e eles aparecem como fornecedores recebedores, são sujeitos sujeitados para promover uma nova etapa de acumulação. Então, esses riscos estão aí. Então, a importância de trazer metodologias como essa da sociologia e das emergências e esses atores dentro do processo para evitar o apagamento desses atores é muito interessante. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui é muito relevante como uma nova etapa de desencobrir o encoberto e promover mais desses diálogos. Obrigada, gente. 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 Obrigado.